A Cursos Construir preparou uma excelente oportunidade para você que quer aprender todas as funcionalidades do Revit, superando a modelagem 3D que vem usando até agora. Na compra do curso Revit 2015 Modelagem Básica até o dia 19 de outubro, você ganhará 20% de desconto. E tem mais! Você também levará para casa o curso Revit Design Options e a Mega Biblioteca. Prepare-se para conhecer um novo mundo dentro do Revit. Aprenda em poucas semanas a gerar plantas baixas, cortes, fachadas, planta de situação, planta de piso, layout, chamada de detalhe, isometrias e perspectivas. Tudo isso com muito mais qualidade. Com o curso Revit 2015 você vai saber como organizar todos os modelos em pranchas, customizar carimbo com o logotipo do seu escritório e exportar para outras extensões. Além dos tutoriais auxiliares, você também ganhará um tutorial bônus sobre materiais e tabelas de quantitativo. E também vai poder participar de um grupo exclusivo no Facebook, espaço onde pode levantar suas questões e apresentar os seus resultados. Tudo isso por R$ 279,90 em DVD ou, se você preferir, a opção em download por R$ 239,90. Acesse nossa loja e conheça um pouco mais sobre a promoção do curso Revit 2015, modelagem básica e suas formas de pagamento. Aproveite e conheça os outros cursos da Cursos Construir. AutoCAD, SketchUp, 3DS, são muitas opções de cursos gratuitos e cursos com certificado. Aproveite e adquira o seu curso. A promoção vai até o dia 19 de outubro. Aproveite e adquira o seu curso.